Boa noite, gostaria de dar o meu boa noite aos meus amigos e amigas martinopolenses que procurei hoje o blog Acontece para esclarecer alguns fatos que está veiculando na rede social Facebook que fala a meu respeito, onde o excelentíssimo senhor prefeito de Martinópolis, Júnior Fontenelle, cita o meu nome dizendo que eu votei um projeto contra a população de Martinópolis. Sendo que o projeto, o referido projeto, nada fala em doação de leite ou mesmo de cesta básica, como o mesmo falou. Eu, vereador João Sampaio, vivo a serviço do povo de Martinópolis. O meu mandato é o mandato transparente, é o mandato que quem acompanha a Câmara Municipal de Martinópolis sabe que o vereador João Sampaio está lá, não só para cobrar, o vereador João Sampaio está lá também para ajudar, para dar sugestões, para enviar projetos, requerimentos que beneficiem o povo de Martinópolis. Eu não sei qual foi o intuito do prefeito, não sei se foi para tentar fugir do caos que ele, a má administração dele está fazendo com o município de Martinópolis. Então, meus amigos e minhas amigas, eu queria deixar bem claro a vocês, Estive, estou e vou estar a serviço do povo. Eu gostaria, como já publiquei no Facebook, de pedir ao prefeito que ele mostre onde no projeto especifica doação de leite ou cesta básica. Outro fato, hoje estava lá no interior, na hora do almoço, ouvindo um programa de rádio, da Rádio Liberdade, o autor Miquel Santos, onde eu acompanho todos os dias o programa dele, pois o mesmo fala da política regional, da política estadual, principalmente da Zona Norte. E eu sempre acompanho, não para criticar, acompanho para ver o que está acontecendo politicamente no meu estado, no meu município, na minha região, onde o mesmo hoje falou do meu nome, falando sobre o meu voto nesse projeto. Então, como sei que o senhor Miquel Santos, como você mesmo fala, que é um rapaz honesto, é um profissional qualificado, é um profissional exemplar, eu peço o direito de resposta. Irei entrar, irei protocolar segunda-feira um ofício, um requerimento na Câmara Municipal, onde o meu presidente, o vereador Aníbal Filho, que administra aquela casa muito bem, com transparência, para ele solicitar esse direito de resposta. Espero que o senhor Miquel Santos me dê o direito de resposta, para eu levar os documentos, para eu mostrar os projetos que eu já votei do prefeito, os projetos sociais, os projetos que beneficiam o povo de Marchinópolis, os projetos que vêm especificando o que o prefeito quer para fazer para o município de Marchinópolis. Muito obrigado a todos.